Olá, tudo bom com vocês? Hoje na quarta-feira de setembro eu vou gravar um vídeo de fazer slime E hoje eu estou aqui na casa da minha mãe E depois, essa é a minha amiga Jana, que ela é preguiçosa E se vocês querem ver o vídeo de slime que eu vou fazer na quarta-feira da minha mãe Deixe o like, deixe muitos, muitos, muitos likes E se inscreve no canal aqui embaixo Se você for novo, se inscreve Tchau, beijo